Jovem na Ingronulo Racing acaba a formação e a área de tecnologia Lianzapão, inglês básico no avançado durante Fulanen e uma dama em município Aileu E te acompanha a reportagem de início pelo Tomé Fernandes do Sim, município Aileu Quinta-feira, no Centro de Juventude e Município Aileu, atribui certificado Bafon Sain na Ingronulo Racing, nebe completa uma formação durante Fulanen e a área de formação Tecnologia, Caiti, Lianzapão, inglês básico no avançado Formando Johnny Gonçalves, não Margarida Nunes Barreto Sente contente, tamo bela aproveita a formação, né? Cô de raça e habilidade, não é bela competente para o mercado de serviço e a futuro Hoje, né? Lá o será de ter certificado Moito certificado, né? Certificado nessa evidência Atraturidade lá no futuro, moito experiência, né? Mas que a gente aprende esse processo, a aprendizagem Para ter tudo isso, se aplica e a necessidade Muito obrigada 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 E a distribuição certificada para formando Cira Obrigada Obrigada Obrigada